Esse é o complexo VS-10 de Parauapebas. Ultimamente tem sido marcado por vários protestos e também invasão. Aqui fica a pergunta. Será se todos que estão aqui, ou a maioria, verdadeiramente, são sem teto? A cidade tem uma das maiores receitas do Brasil, chamada de capital do minério, e vive uma pobreza que só vendo para acreditar. E se inscreva no canal para incentivar a produção de mais vídeos. Até o próximo!